O que a gente deve classificar as pessoas é pela sua capacidade de lidar com o outro. Não pela escolha que ele fez pelo software, ou pela forma como ele programa, ou pela tecnologia que ele leva consigo pelo que aprendeu. Mas é o quanto ele consegue fazer com que os que estão ao redor dele tenha uma vida melhor. Esse é que é o fato. Então, tu falou um paráquio... A situação como ser humano, né? É isso aí. A situação como ser humano. E esse é que é o paráquio. O movimento do software livre tem que estar cada vez mais grudado nesse debate. Inclusive, é o debate de conjuntura que nós temos hoje. Temos aí o Pantanal pegando fogo. Vamos falar de liberdade só? Vamos, mas vamos falar sobre a liberdade também dos bichinhos, dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos índios, dos animais que estão sendo dizimados. Estamos perdendo populações inteiras. É verdade. Então, a ideia do software livre expressa nas quatro liberdades essenciais diz respeito à liberdade de software dos usuários. Então, o foco é a pessoa humana. É a liberdade da pessoa humana. O software é só uma ferramenta para garantir essa liberdade. Então, de fato, não adianta nada software livre se a gente não tem um humano livre, um humano que respeite o outro humano, que conviva adequadamente com o outro humano, e assim vai. Fui descobrindo, aí sim, paulatinamente, que havia todo o movimento por detrás disso tudo, até chegar aos dias de hoje. E, para falar a verdade, só hoje eu estou descobrindo, e eu falo hoje, nesse último ano, com o nosso canal, é que eu estou descobrindo que essas coisas aconteceram, que as pessoas estavam envolvidas, o que cada uma delas acreditava, e, para mim, está sendo uma experiência fantástica isso tudo. Porque, de certa forma, está me dando uma dimensão que eu não tinha do que era o software livre. Para mim, eram só aquelas definições ali, mas é muito mais, tem a ver com gente, tem a ver com as pessoas. E esse foco está me conquistando. E é nesse sentido que eu falo, que eu acho que existe uma mudança possível. Porque, talvez, a gente não consiga derrotar as big techs da vida, mas a gente consegue conquistar o nosso vizinho, a pessoa que está perto da gente. Não dizer assim, use Linux, é algo maior do que use Linux. Use GNU, também é maior do que use GNU. Eu acho que é... Pense o mundo à sua volta. E aí o software livre entraria nesse contexto. Enfim, essas são as coisas que eu ando borbulhando ultimamente. Não, sem dúvida. Inclusive, eu acho que vale ressaltar que o software livre não é só profissão, o software livre não é só uso pessoal. Eu poderia dizer que as pessoas com as quais eu me relaciono hoje, que eu tenho amizade, que frequento a minha casa, as pessoas com as quais eu tenho papos sobre a vida, sobre a filosofia, que não tem nenhuma relação com a tecnologia, a maior parte das pessoas com as quais eu me relaciono vieram através do conhecimento do software livre. Então, que o Madruga, por exemplo, eu conheci em virtude do software livre, o Blau também. E assim, uma porção de gente com as quais a gente convive, fala da vida, participa de eventos, mas vivencia como experiência de vida, que eu acho que é o mais fabuloso. A tecnologia em si, especialmente a tecnologia que não é livre, proprietária, ela está muito ligada exclusivamente a fatores que são econômicos, financeiros. Então, as pessoas, é claro, é importante lutar para conseguir o seu ganha-pão, mas o software livre vai além disso. Além de trabalhar e conseguir o ganha-pão, ele vai para a convivência, para as pessoas viverem juntos, o mundo tentando juntas, construir um mundo melhor, um mundo mais agradável, e por aí vai. E aí, E aí, Obrigado.